Música Jovem tem que sair autor da estabilidade e o de Beleman não confiaça Rússia é a empresa internacional Sira, mas investe e é a Timor-Leste Arcebispo Arquidocese Metropolitana de Lí Dom Virzilio Cardeal do Carmo da Silva e CDB Até tem empresários estrangeiros Sira, se ele não investe ou ingira a paz na estabilidade e a Timor-Leste Também, primeiro cardeal Timor-Leste, Rússia o jovem Sira, tem que sair na paz na estabilidade e a Rai Lara Não é que ele for confiança ao empresário internacional Sira, se ele não investe e o país É uma oito anos dentro, e tem recursos oito anos Se está, por vida não é 1.3 milhões Se ele não investe, ele não investe e o futuro vai ter a gente É uma oito anos dentro, e tem recursos Timor-Leste Ele não apela para a jovem Sira, ainda não é 1.3 milhões Mas ele não investe a atenção Então ele não investe a atenção para o futuro Rai da Neninha Então ele não investe a atenção para o futuro Rai da Neninha Então ele não investe a atenção para o futuro Rai da Neninha Então ele não investe a atenção para o futuro Rai da Neninha Líder Máximo de 6 de Díliné Moussa Pela Ba Inanga Mancira, a tua forma na educa o Ancira O ensama que atorona, no respeito e me selo Tamba família, mas fonte primeiro, ba educação Educação é uma chave para o Rai da Neninha Educação é uma família A família, mas a gente aprende a respeito A família, mas a gente aprende a ter a bênção A gente aprende a cumprimentar A gente aprende a ter a respeito Mas quando a gente vai na escola, vai completar A gente aprende a família E a Loura em Iracliubá, Timor-Leste Oficialmente saiu no Membro Organização Mundial Comércio E a âmbito reunião ministerial Badala-Sanul-Recentolo, Nebe-Halau e Abu Dhabi Hanençã oportunidade ida Ba Empresário Internacional Sira A Timveste e Timor-Leste Conforme e a dados Tinerinrua, Ronul-Recentida Oficial Organização Não-Governamental Lahamutuk Desemprego e Timor-Leste A 15% Ronul-Recentito Oficial População Nebe-Ruidade Laboral Equipa Cobertura, GEMEN